ELEIÇÕES 2020 Alguns candidatos que estão comportando uma maga de vereador, muitos deles são representantes de bandas envolvadas. Vamos agora fazer algumas perguntas para eles e ver o que eles têm para dizer a você. Candidato, qual a sua proposta para as bandas envolvadas, aquela que faz parte também da sua cidade? E se exigem projetos para políticas públicas voltadas para as bandas nas escolas? Olá pessoal, eu me chamo Braulio dos Santos Freitas, conhecido em Conceição da Feira como Braulio do Assovio da Fanfarra, agente de saúde em combates e endemias. Sou professor de música da Fanfarra Musical de Conceição da Feira FAMUCF. Fui aluno da Fanfarra Bancite de 1993 até 2008, mesmo assim trabalhando e exercendo a função como professor de música com os novos alunos que se ingressavam nela. A minha proposta para as bandas de fanfarra aqui no município de Conceição da Feira é que o poder público veja com mais clareza e tenha mais visão para os nossos jovens para que as bandas de fanfarra venham sim atribuir em uma atividade extraescolar para que ocupe cada vez mais o tempo dos nossos alunos. Os nossos projetos é de expansão da banda de fanfarra com flauta doce, ensinando aos nossos alunos, às nossas crianças, já os primeiros passos das notas musicais com a flauta doce e outros instrumentos de percussão. Portanto, as nossas políticas públicas vão ser voltadas diretamente para a educação musical e principalmente para o ramo social de toda a classe que estude no contexto municipal e também estadual, se assim for possível. Educação, cultura e social são prioridades na construção de projetos onde sempre cobramos em uma gestão. O que você pretende fazer pela cultura de sua cidade, senhor vereador, caso o senhor ganhe a eleição? Bom, pela cultura de nossa cidade, como já falei ainda há pouco, eu pretendo, se eleito for, dar continuidade ao ramo de música com bandas de fanfarra e assim atribuir outros eventos para o nosso município, através da música, do teatro, da dança, principalmente para o ramo das pessoas menos favorecidas do nosso município, dos alunos menos favorecidos, para que ele possa se aproximar cada vez mais das coisas que ele mais gosta, como música, tocar instrumentos. E assim, a cultura do nosso município precisa de olhares que tenham reconhecimento, precisa de olhares que venham tentar e fazer muito mais por ela, para que ela se expanda não só na área de Axé, na área das fanfarrinhas, mas com a fanfarra em si, para que o povo de Conceição da Feira venha se atribuir junto com seus alunos, que eu sei que os familiares gostam muito desta categoria chamada bandas de fanfarra escolares. Se eleito for como vereador, existe algum projeto para o mapeamento e parceria com o governo do Estado para as elaborações de potencializar as associações de bandas de fanfarras da Bahia? Com certeza. Precisamos sim buscar recursos, precisamos buscar apoio, tanto da esfera municipal, quanto da esfera estadual, para que juntos possamos criar grandes e maravilhosos projetos, para que a comunidade em si, não só do município, dentro da cidade, mas em torno da cidade, que são as unas morais, fazer parte deste grupo. Portanto, pretendo sim ser eleito for e em busca de novos horizontes, através do governo do Estado, através até mesmo do governo federal e a possibilidade de ajuda do governo federal, para que estes projetos se expandam cada vez mais e nossas crianças tenham cada vez mais a liberdade musical que todos nós preteamos e tentamos colocar no mundo afora. Vereador, deixe a sua mensagem ao povo de sua cidade e por que eles devem votar em você. Meu povo, minha gente, vou deixar aqui para vocês uma mensagem e por que eu peço o seu voto de confiança, para que nós, os professores de músicas, de bandas e fanfarra, consigamos dar continuidade aos nossos trabalhos, retirando das ruas jovens, adolescentes, crianças, até mesmo adultos, do ramo da marginalidade, do ramo das drogas, para que eles possam se inserir novamente na sociedade de uma forma bem vista e evitar grandes transtornos em suas famílias. Por isso, eu tenho esse pleito para que 15 de novembro, se assim com a vontade de Deus for, peço o seu voto de confiança, vote por uma renovação, vote por um progresso e vote também por uma qualidade de vida melhor para as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos adolescentes. Muito obrigado! Eu quero aqui agradecer ao canal Banda Show, através de Léo, pelo espaço concedido para me expor e mostrar as minhas propostas de governo, se eleito for como vereador, aqui em Conceição da Feira. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe, a todos os ouvintes e todos aqueles que assistem o canal Banda Show, nesta Bahia, neste Brasil e, talvez, o melhor dizendo, no mundo, porque o canal Banda Show é show! Valeu, Léo! Muito obrigado! Que Deus nos abençoe! Este ano você vai escolher dois candidatos, um para prefeito e outro para vereador. O primeiro voto vai para o vereador. Você vai digitar cinco números, conferir se a foto que aparece na urna é a do seu candidato e apertar confirma. Em seguida, é hora de votar para prefeito. Você vai digitar dois números novamente, confira se a foto é a do seu candidato e aperte confirma. Em qualquer parte desse processo, se você errar a digitação, por exemplo, e a foto do candidato não aparecer, é só apertar corrige e repetir o processo. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla branco e confirma. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti